Esse é o som do povo praga A tolla se, a tolla se, a tolla se A tolla se, a tolla se Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me empurrar na linha Não, não, vou atolar Vai me empurrar na linha Vai bebê, vai bebê, vai bebê Vai, 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 vai Calma, calma, foguzinho Esse é o som do povo braga Calma, calma, foguzinho A tolazinha, a tolazinha, a tolazinha A tolazinha, a tolazinha FALTA BATINÃO PAPADEM Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou botar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão É tão, é tão, é tão matela Matela, 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 matela Matela, 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 matela Eita porra! Matela, 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 matela Martela, 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 martela... Esse é o som do povo, martela, martela... Vou mandando um beijinho pra titio e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha, Pocotó Vou mandando um beijinho pra titio e pra vovó Só não posso esquecer Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó La, 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 la Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Olha o bateu não, beboide Tão-tão-tão-tão-tão-tão Tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão Ai, 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 ai Vou mandar um beijinho da titi pra vovó Só não posso esquecer da minha ria, pop é tão Vou mandar um beijinho Hehehe Pogotó, 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 Pogotó Pogotó, Pogotó, Pogotó Pogotó, 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 Pogotó Esse é o som do povo Pogodó, pogodó, pogodó Pogodó, pogodó, pogodó Solta o botidão Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Cê gosta, cê gosta Pra dançar créu tem que ter disposição Pra dançar créu tem que ter habilidade Vai subir? Mole não Vai subir? A primeira, a primeira, a primeira Créu, 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 créu Tréu A dom Hory two, sobilo, subilo Tréu, 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 tréu Alguém bár학교 tréu A número 4 A número 5 Esse é o som do povo Praga, praga Oh Feliz aniversário aí pra Rafaela, Batista De seus amigos, a Mauri, Michele, a Icala Ah, tem um bolo aqui, viu? Pra aniversariante Quem tá apaixonado, levanta a mão Quem tá apaixonado Entra no relacionamento Bebe, bebe Fica doido, trai, bota pra lascar E diz quem tá apaixonado, levanta a mão Porra de uma Eu quero é bacharia Aumento só aí, pra tu ver o que acontece As cachorras descem As cachorras descem De madrugada Aquele site aberto Na tela do celular Do computador Aí vem a lembrança dela Aí fecha a página dos X-Videos Dá vontade de ligar Dizer que ama Que tá arrependido Porra de rua Eu quero é bacharia Aumenta o som aí Pra tu ver o que aconjado As cachorras descem As cachorras descem As cachorras descem Esse é o som do povo pra cá As cachorras descem Vai, 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 vai As cachorras descem As cachorras descem As cachorras descem, é novo As cachorras descem As cachorras descem Só chama, só chama, só chama O bagulho tá alombrando Você tá escutando O paredão tocando As cachorras tudo olhando O bagulho tá alombrando É nova do CD novo As cachorras tudo olhando Aumenta o som aí Pra tu ver o que acontece As cachorras descem 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 As cachorras... O paredão tocando, as cachorras tudo olhando O bagulho tá alombrando, você tá escutando O paredão tocando, as cachorras tudo olhando Aumenta o som aí pra tu ver o que acontece As cachorras descem, as cachorras descem As cachorras descem, as cachorras é isso, bebê Esse é o som do povo, braga As cachorras, chanda, chanda, chanda Brota aqui no meu barraco, amor, que não tem ninguém Chama o beboto, vida, vem de pop sem Brota aqui no meu barraco, amor, que não tem ninguém Chama o beboto, vida Bota o capacete e vem, abre as pernas e vem Vem, bota o capacete e vem, abre as pernas e vem Abras pernas e vem, abre as pernas e vem Abras pernas e vem, abre as pernas Abra as ferras, abra as pernas e vem Suba, suba Volta aqui no meu barraco, amor, que não tem ninguém Chama Uber, bota o vida, vende papo e sem No meu barraco, amor, que não tem ninguém Chama Uber, bota o vida, vende papo e sem Volta o carro pra você te ver Volta o carro pra você te ver, abre as pernas sem te ver Volta o carro pra você te ver, abre as pernas sem te ver Volta o carro pra... Aguara, 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 aguara Volta as pernas sem te ver Eu beijo, eu beijo Eu beijo, eu beijo Eu beijo Eu beijo Abraça, 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 Abraça Pode me chamar de surtado, pode me chamar de maluco O pai nunca disse que te ama, vai ficar de quatro eu te machuco Machuco, 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 machuco Machuco, 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 machuco Machuco, 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 machuco Pachuca, Pachuca Esse é o som do povo pra ganhar Pode enxampar de surto, pode enxampar de maluco O pai do galiz que te ama Pachica, de quatro, eu te machuco Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca Machuco, machuco, machuco Machuco, 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 machuco Esse é o som do povo, Braga Esse é o som do povo, Braga Deliciante Opa, acendo aí, te pega Se prepara porque hoje a noite vai rolar Faz um tempo bom, quero te ver Dá um trato, nasce, fazer valer Acende aí, o doggy A decência da massa pra tu ver Prisando, chapando Suando, sem queda Prisando, chapado Suando Vai, 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 vai! Esse é o som do povo, Braga Tô passando aí, te pega Se prepara porque hoje a noite vai rolar Faz um tempo bom, quero te ver Te dá um trago, nasce, prazer, rolê Essa exata massa pra tu ver Pesada, suando, secando Pesada, chapa Vai, 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 vai... Ita, 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 Ita... Itália, Itália, Itália Itália, Itália Itália, Itália, Itália Itália, Itália Viola, Viola, Viola Esse é o som do povo Esse é o som do povo Praga Cerveja quente, whisky empedrado Morena com chato Hoje deu errado Boleto atrasado Patrão bolado Meu carro quebrado Sem step sem macaco Bota na conta Amanhã eu pago Viveu a vez Ragiota emprestado Na casa de massagem Fui dar trabalho Vai Vá, Pú, Vá Vá, Pú, Vá Vá, Pú, Vá Vá, Pú, Vá Vá pro vato, vá pro vato, vá pro vato Esse é o som do povo, braga Bateu, bateu, mas a galera aprendeu Cerveja quente, whisky empedrado Morena com chato, Raji deu errado Carro bolado, pulou quebrado Sextape, depois eu leio, depois eu leio, depois eu leio Com a giota emprestado, na casa de massagem Fui dar trabalho, foi vá pro vato, vá, 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 vá Vá pro vato, vá sucesso Vá pro vato, tá porra Vá pro vato, vá pro vato, vá pro vato Vá pro vato, vá, 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 vá Vá pro vato, vá pro vato, vá pro vato, sucesso Olha lá, gosta, esse é o som do povo, a chama, chama, chama Ela tá apertadinha, toda empiladinha Cuidado com ela, tu perde a linha, tua carteira só O raio consome cerveja, com ela não bate, não toma Fica legal, m亞ge é pivete, boca sem dé counse não, tu não mete Fica ligado, não m ions que é pivete, boca sem dé para se não, tu não mete Agora, 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 agora Tá pra cá, tá pra cá Virando a bunda, não para, não para Tá pra cá, tá pra cá Esse é o som do povo, Braga Tá pra cá, tá pra cá Virando a bunda, não para, não para Tá pra cá, tá pra cá Ela tá apertadinha, toda empinadinha Cuidado com ela, tu perde a linha Tua carteira sobe, o raio consome Cerveja com ela, não bate, não tome Fica legal, mostra a pivete Poucas ideias, sinal tu não mete Fica ligado, não mostra a pivete Poucas ideias, sinal tu não mete 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 A novinha, a novinha A novinha, a novinha cê tá pam pam Todo mundo sai disso A novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha, a novinha Esse é o som do povo, brada Esse é o som do povo, brada Esse é o som do povo, brada A novinha, a novinha, a novinha, a novinha Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, entra pro chefão Sua marquinha de biquíni, tá maior pressão Querendo referência Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tá ok, tu é gostoso, então joga tudão Se tá pro chefão E a maior pressão Tá volta Eita joıma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Deixe cá, deixe cá Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Esse é o som do povo Braga 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 Mágico que eu vou, tacar nessa novela dentro é meu galho Que chegou, aham, aham Go, 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 go Não senta pra mim, mágico que eu vou Tacar nessa novela dentro é meu galho Eita, joa Bateu, 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 bateu Go, go, go Ha, 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 ha Esse é o som do povo Gente, chegou nosso horário Agradecer ao prefeito Vena Muito obrigado pelo convite Parabéns pela festa maravilhosa Esperamos voltar mais vezes aqui Fomos sempre muito bem recebidos Deus abençoe a todos Excelente começo de ano Fé em Deus Que tudo vai dar certo Todos os nossos planos, nossas metas serão alcançadas E muito obrigado mais uma vez Tome sua cerveja Tomei 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 Tomei